Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra Proclamam a Vossa glória, osana nas alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor